Música E ó, fala galera, Microsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano de Need for Speed Hit no canal Com a galera dos procurados e temos aqui uma ilustre presença do meu amigo LG Games, manda um salve LG Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? É isso aí, LG tá aí pesadão com nós, mano, o canal dele vai tá na descrição aí Se você não conhece, ele posta muita coisa do Need for Speed, ele posta muita parada diferente, mano Então vai lá, dá uma moral pra ele lá e se inscreve, show de bola É nóis, é nóis É nóis Tô aqui com a galera toda dos procurados aqui, ele me ensinou a rebaixar esse wikizão aqui, tá vendo? Mano, olha lá, tá rebaixadaço, e não é porque ele tá desligado não, ele tá desse jeito, tá ligado? Rebaixadão E manos, hoje a gente vai fazer uma parada diferenciada Creio eu que a gente vai fazer tipo um pegue-me se puder, só que com polícia, tá ligado? Como que é isso, Marco? O cara que a gente denominar aqui, vamos dizer assim Por exemplo, vai ser o PH primeiro Aí depois que a gente acabar a corrida, a gente tem que ir atrás do PH pra bater nele, entendeu? Aí a partir do momento que a gente bater no PH, aí quem bateu nele primeiro, que vai ser o quem vai ser pegado, entendeu? Só que isso com polícia, mano Vocês tem noção do que que é isso? Então eu acho que vai dar bom O que que vocês acham? É basicamente É bom Basicamente, é você contra o mundo É basicamente isso É você contra o mundo, tá ligado? Então vamos lá, fera, dá licença aí, fera Vai, vai, acelera aí Carro original Não dá pra eu sair daqui sem baliza, não Carro original Ah, lembrando a vocês que nós não estamos com os carros tonados Por que, Mano, é que vocês não estão com o carro tonado? Porque o Léo não tem, mano O Léo, o Léo, velho, o Léo, sabe? Ele não tem É, tudo é a culpa do Léo Eu não tenho need Ele não tem Ô, mano É 300 recomendação nessa corrida aqui, agora? Ele não vai fazer Essa corrida daqui de baixo aqui, ó, soft Corrida daqui de baixo É, vamos lá Se você conversar pra direita é CF20 A gente vai pegar A gente vai pegar uma corrida aqui, tá ligado? Pra fazer Pra aumentar a reputação E assim que a gente acabar essa corrida Vai começar o PEG, se puder Beleza? Então, vamos lá Deixa eu ver aqui Tem 120 aqui, ó Vambora Desafio grupo Ah, moleque Vambora, mano Primeira corrida da noite Espero que vocês gostem Mano, dá uma olhada na live Fazendo favor Pra ver se não tá travando, mano Tem que me ajudar nisso aí Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa, mano O França fica olhando O França fica olhando Já que a gente tá jogando Morou, França Mano, isso aqui vai dar uma merda Lembrando a vocês Que eu não sei, mas... Tá bom pra caralho Tomara que o LG não esteja com o Fusca dele Com o motor de redeira O Fusca tá comum, ele? Não, tem... O Fusquinha tem maldade Mas não tá com o motor de redeira Ah, então tá bom Ele vai só sair voando na largada A placa do cara é tchau Tá ligado Vamos lá Vai largar em primeiro O meu tá sem maldade nenhuma, véi O meu tá... Ó o Leo, ó o Leo ficando pra trás Não, eu sou o último Eu sou o último, véi Eita, ó o Leo Eita, eita bagaceira Pronto, não conheço a cidade Não conheço nada Mano, eu tô aqui no ardeleiro, véi Meu carro seguiu o pessoal, Leo Calma aí Meu carro tá o mais fraquinho de todos Nossa senhora Não tem nitro Não tem nada Esse carro Dá esse vaco aí, LG Rápido Esse aqui é vaco, né? Meu carro tem nitro Mano, eu tô em oitavo, véi Meu carro... Meu carro não anda, mano Mano, eu vou dar uma melhoradinha nele ali Eita, pô O nível de procurado subiu Era um Fusca Meu Deus, esse povo vai embora, véi Mano, meu carro não tá dando não, véi O Soft, já tem uns polícia atrás de vocês Já, a polícia tá cortando a alta aqui já Vai ficar fácil ganhar de mim desse jeito Ah, velho, eu vou bater Leo, você me paga Eu fui te seguir e me ferrei Bora, Xando Bora, Xando É pra rampar, rampa, rampa, rampa Quase que eu joguei você fora da rampa, véi Vai cair mesmo, pai Mano, esse carro... Mano, esse carro... A sorte que eu consegui pular Mano, esse carro tá meio exata, véi Eita, bati, bati, bati nele Mano, vocês estão 600 metros de mim, véi Você tem noção do que que é isso? É apenas um detalhe Mano, detalhe, eu tô dando a voltinha com o meu carro, véi Ai, não Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar O que que deu aí? Pera aí, pera aí, deixa eu chegar, deixa eu chegar Mano, no final a Eligine passou, véi A Eligine passou Fusca, né, véi? Fusca é Fusca Eu ganhei Bom, mano, ah não O meu tá muito... O nível 1 de pressão O meu tá muito suxo, véi Meu irmão, a polícia tá atrás e eu tô aqui correndo que nem louco, véi Ó, o nego tá tá indo na polícia aí, nego Corre salendo aí, véi Delero, volta aqui, mano Putz, putz, putz Putz, putz Quem que vai ser o pega? Quem que vai ser o pega? Ó Quem que vai ser o pego? Ô, caraca, a polícia já tá aqui Quem ganhou, sai até soft Quem ganhou, quem ganhou Ai, mas quem ganhou fica difícil, né, véi? Tem que ser o último Tem que ser o Xando Cadê o Xando? Tem que ser o Xando Tem que ser o Xando Tem que ser o Xando É porque senão... Tem que ser o Xando Ah lá, o Xando Eu já tô dando a meia volta pra ir atrás dele Eu tô aqui Ele é o único que tem um carrinho Meu Deus A polícia... Ai, me deu moleque, né? Tem ninguém Ele tá indo aí, ele tá indo aí Pegue ele, pegue ele, pegue ele Pegue ele? É, caraca Ai, véi A polícia tá destroçando aqui Sai Pegou? Peguei Peguei, pegou O Lucas Tá com quem? Eu peguei primeiro Tá com quem? Eu tinha batido na traseira dele O Lucas O Lucas O Lucas pegou O Lucas pegou Ele pegou Peguei uma aceleradinha, hein? Faz um favor Ei, caraca A polícia aí, filho Acelera isso aí Ai, faz isso não, pera! Olha, véi Me jogou pras cobras, véi Perseguido por três policiais Me jogou pras cobras, mano Cadê o... É quem que tá com quem? Tá com quem esse aqui? Nossa, mano, meu carro não tá andando não, véi Tá com o Lucas O Subaru, aquele Subaru lá Oi, eu virei a esquina e dei de cara com o soft Opa, ele passou na minha frente aqui Vem cá Caramba Peguei, peguei Pegou? Pegou? É, tá com o Arthur? Tá, tá comigo Véi, meu carro não tá andando, mano Meu carro só tem boniteiro Não sei nem onde é que tá o Arthur Ah, tá aqui Ah, pariu, véi O Arthur tá pro lado de cá? Não, agora ele tá com o Leo Tá com o Leo Tá com quem? Tá com quem? Eu não tô vendo o Leo Eu não tô vendo ninguém Eu tô vendo só a polícia vir atrás de mim, viado Corre, velho Meu carro não anda, véi Ah, o Civic me pegou Tá comigo, tá comigo Peraí, peraí Ô, Fred Espera a gente chegar aqui Meu irmão Ó o FUSC que a gente te manda Ai Deixa passar no posto Tá com quem? Tá com quem? Tá com o Fred Tá com o Fred Fred, Fred, Fred Ô Cara, eu não vejo mais ninguém Eu só vejo polícia Eu só vejo polícia Eu só vejo polícia Eu tô perdido Ele ali, ele ali, ó Cadê o Fred? Ali, ali é onde? Tá lá o Fred Tá lá o Fred Tá lá o Fred Tá pra cá, tu, velho Mano Ô Fred, tu tá dando círculo, velho Ai, velho, vai me prender, velho Vai me prender Aaaaah Rodei Rodei Rodei, velho Ah, mano Pelo amor, velho Tá foda meu carro, mano Pera aí Vou voltar pra brincadeira Calma aí, vai ficar assim não Vou voltar pra brincadeira Não vai sair barato desse jeito Vai não Mano, isso aqui não é pegs Se enfoca a página não Vou voltar pra brincadeira É Demolition Derby Salute Tá com o Fred, hein? Ai, caramba Vou voltar pra brincadeira Tá Aê, percibido por cima do policial Nós vamos tomar muito lá naquele lugar Ó, eu fui o primeiro a ser preso Eu fui o primeiro a ser preso? Eu fui o primeiro a ser preso? Foi Foi Pô, que sacanagem, velho Foi feio, meu nego Tô chegando, onde é que vocês estão? Deixa eu ver aqui Tá com quem? Tá com quem? Tá com quem? Eu tirei todas as peças dele É o carro mais fraco que eu tenho Tá com quem? Tá... Tá com... O Fred O Fred Meu Deus, eu tô precisando de uma força aqui, meu irmão A polícia tá aqui Meu Deus Eu não sei nem onde é que tá o Fred, cara Pera aí que eu tô chegando Eu tô chegando Eu acho que eu tô perto dele Pô, velho Vou levar a polícia lá pro Maicon Achei a polícia Achei a polícia em frente Pô, mano Já vai mandar o meu pra mim A polícia me ajudou e me atrapalhou, velho Vai, Maicon Eu não Vai, Maicon Nada Que porra Ah, não É os caras comigo também Ah, velho A polícia tá me atrapalhando, mano Mano É os dojão da polícia É o Corvette Eu tô... Ah, não Mano Peguei, peguei Quem? Tá com quem? Tá com o Louca Tá com o Louca Tá com o Louca Mano, eu já não tô vendo mais ninguém, velho Eu tô vendo só o Fred Tô vendo só o Shandon aqui, velho Não corre, velho Ô, caraca, a polícia aqui É, pegou o Louca Tô morrendo Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Mano Eu me perdi Não tô vendo mais ninguém, não Agora vai, vai, vai Agora tá com o Louca Tá com quem? Tá com o Louca Tá com o Louca Tá com o Louca Tá com o Louca Tá com o Fred Ah, fui preso Fui preso Fui preso Não tá dando Pode bater o primeiro agora Tá com quem que tá? Tá com o Fred ou não tá? Tá com o Louca Eu vou pegar ele Ah, nego Ah, nego Ah, nego Tá com ele Ô, véi Vocês tem que arrumar um jeito de colocar a fotinha de vocês, mano Que fica difícil Só dá pra saber quem é o LG e quem que é o Shando É porque você tá no computador, maio Aí não aparece É, nego É, nego É, nego Não dá pra saber quem é ninguém, não Só tão perseguindo os caras Foda, mano Eu já me perdi, véi Bora Não, mano Tô atrás do Fred Tô atrás do Fred Tá com o Fred Tá com o Fred? Pô, mano Passou e eu não vi, mano Tinha de frente com o Fred Pô Foi com o Fred Tá com você, Leo? Tá com você, Leo? Sai, Mag Sai, Mag Tava Olha, véi Sujou, hein A polícia, véi Tá com o Maiko? Tá com o Maiko Vai atrás Eu tô sem vida, véi Ah, eu tô meio de conect Eita, preu Corre Dá um tapa aí, Arthur Dá um tapa aí, vai falar aí Tá com quem? Tá com quem? Tá com o Maiko? Eu tô com dois policiais na porta Pô, tipo, eu não sei nem onde que tá o Maiko, véi Eu tô abrindo fuga Eita, p***a, peraí Eu tô abrindo fuga Ô, Maiko Vem cá, vamos trocar ideia nós dois Vamo, Maiko Chega aí Ô, Maiko, chega aí Trocar ideiazinha aqui, um papo legal Pô, Maiko, qual o cara? Eu não sei nem qual que é o Maiko Vem porra aí, cara Olê Eu acho que o Maiko é que ele Eu acho Mano, eu tô com a fila da vida, véi Não posso correr mais atrás do Maiko É aquele ali, é aquele ali, é aquele ali Cera Agora? Ah, pegou, véi Quem que foi? Pô o Fred Pô o Fred Pega 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 o Meliante E foi o Subaru pra bala Caraca Os homens tá vindo, véi Sai daqui Pô, meu irmão, eu fui preso Fui preso? Entram pro bonde, eu fui o primeiro a ser preso É, véi Dá pra fazer isso aqui, mano Até que todo mundo ser preso, né Aí no caso nem eu podia tá brincando mais Tá parado pra analisar? É, veio a ser eliminado É, meio que você seria eliminado Tá com o frete Tá com o frete, mas o carro dele anda pra caramba Eu tô achando que ele não tem 130, viu, véi Eu acho que o livro dele tá muito mais alto Que o carro dele tá andando pra caramba Não, mas aí é que tá Ei, ei, ô Arthur Ô Arthur Oi Nitro não muda level Nitro não muda level, tem que tá com ou sem Nitro Ou com Nitro original Nitro não muda level É, mas aí o cara tem que tá original, né Muita porra, pressão 3 Pô, tem... Peguei de frente, peguei, peguei Peguei, peguei Dá 10 segundos de vantagem pro Marco, pô Dá 10 segundos aí, pô, eu pelo menos dá um A Cadê o Marco, véi? 10 segundos do Rio, véi Olha, véi, é o mulão que tá vindo Ô véi, é eu, pô Ó, ó lá Tem polícia, tem gente, tem todo mundo atrás da gente Nossa, vem, gente, passou com a fã Ô, Tatião, dá um parão aí, porque eu tô precisando chegar lá nos caras Eu tô 200 por hora aqui, não tô chegando, véi Mano, eu só tô vendo... Mano, eu não tô nem seguindo vocês pelo mapa, eu só tô vendo rastro de polícia Ah, ó, ó Ô, Soft Ô, Soft Eu não quero lavar meu carro agora não, meu querido Lava aí, pô, lava aí Que isso Ó o Marco aqui Ó o Marco aqui Pega Mano do céu, sei Quebrou Ah, quase Mano, tô ligando 4 de pressão, véi, socorro Eu tô 3 Cara, mas esse carrinho do Marco tá correndo mais que a última vez Olha Pô, mano Eu já perdi Vai lá se não tá fazendo a cor, véi Mano, onde é que tem posto aqui? Onde é que é os postos, não? Alguém mesmo Nível 2 de pressão agora É porque eu fui preso, né? Tá com o Michael ainda? Tô comigo ainda Eu tô ainda atrás Mano, eu já perdi o Marco de vista, véi Olha o fuscão do LG Mano, não vai dar pra pegar Pode ser O Marco é ligeiro, véi Ai, meu Deus do céu Pegou o Fred Fred pegou Quem pegou, quem pegou? Ah, o Fred Ah, miserável O Fred Ah, quase que eu peguei o Fred Ah, vai me prender Ah, mano Fui preso de novo, véi O Marco foi pra vala Porra, mano Na hora que eu vi que o Soft tava morrendo eu ia voltar pra salvar Boa Peguei, peguei, peguei Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Tá com quem? Quem que mais pegou esse aí? Foi o Fred? Nossa Foi Foi o Fred que pegou mais? É, galera, então o Fred é o campeão de hoje Mas é que dá pra elaborar essa série melhorzinha, hein, LG, hein, gente? Dá pra elaborar Dá, dá sim Claro Eu acho que tipo assim, é... A gente começar a fazer nível 5 e quem for preso não parou, tá ligado? Não volta Até fechar todo mundo Eu acho que dá pra fazer uma parada daora, véi Deixa nos comentários aí, galera E sabe o que a gente podia fazer? Hã? A gente podia fazer lá naquela pista de Nazca que tem lá, pô Ficar num lugar fechadinho aí, ia ser daora Hã? Aí eu quero ver É, mas eu acho que na City é daora também, véi Ficou... Eu gostei Também É, eu gostei Rapaziada, é nóis Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Falou